Olá, começa agora o Religar e Conhecimento em Religião, o papel das comunidades eclesiais de base. Como as SEBS procuram assumir o compromisso cristão no mundo através de uma espiritualidade libertadora e da opção preferencial pelos pobres, no programa de hoje eu converso com o teólogo Benedito Ferraro, que realizou estudos e participa da história das comunidades eclesiais de base. Ele também é assessor da equipe nacional da SEBS no Brasil e é professor de teologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Seja bem-vindo, Ferraro, um prazer receber você aqui, viu? Eu agradeço, é uma alegria muito grande poder participar e, vamos dizer, refletir sobre esta importante forma de tentar modificar a igreja a partir da base. Bom, vamos daqui a pouco então conhecer um pouco mais sobre a SEBS. Você pode acompanhar as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Mas você pode acompanhar também o nosso programa Buscando por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube. Lá você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Bom, Ferraro, você já deu uma primeira carta de apresentação, uma importante forma de transformar a igreja, uma nova forma de ser igreja. Como é que nós poderíamos, assim, apresentar para um telespectador que não conhece sobre esse assunto, o que são as comunidades eclesiais de base? Bem, eu creio que nós temos que voltar um pouco ao passado e relembrar que a grande novidade da igreja da América Latina e do Caribe é a entrada dos cristãos e cristãs na luta política de libertação dos pobres. Então, isso requer, vamos dizer assim, uma nova compreensão da prática dos cristãos. Então, antigamente, a gente apresentava-se como cristão, cumprindo os dez mandamentos de Deus e os cinco mandamentos da igreja. Ao passo que essa experiência, de modo especial, um pouco antes do Vaticano II, portanto, 1962 a 1965, nós já tínhamos muitas experiências relacionadas com aquilo que a gente chamaria o amaino da terra, que já vinha desde a ação católica e por volta de 1930, 1940, mas que se intensificou mais a partir de 1950. E no Brasil e um pouco pela América Latina, começaram a surgir comunidades de base, eclesiais de base, a partir de necessidades de uma igreja mais ligada ao povo. Então, nós temos experiências no Brasil, a partir de 1957, em Nisa Floresta, no Rio Grande do Norte, depois experiências em Volta Redonda, na Baixada Fluminense, e depois um pouco por toda a realidade brasileira e também na América Latina. Isso foi, vamos dizer assim, se solidificando em 1968, já depois do Conselho, e como que uma recepção criativa do Conselho Vaticano II, em Medellín, em 1968, na segunda conferência do Episcopado latino-americano, ali se cunhou realmente a expressão comunidade cristã de base, e logo em seguida, em Puebla, em 1979, nós temos então a expressão comunidades eclesiais de base. Puebla já foi a terceira conferência. Conferência. Você citou várias vezes o Conselho Vaticano II. Isso. De que modo o Conselho serviu de impulso para as comunidades eclesiais de base? Vamos dizer assim, o Conselho é um ponto de chegada, mas também é um ponto de partida. Então, para chegarmos ao Conselho Vaticano II, nós tínhamos a perspectiva, vamos dizer, do movimento bíblico, de um novo processo de catequese no interior das comunidades, um momento também de novo espírito litúrgico, de tal forma que o Vaticano II foi a confluência de uma nova forma também de se pensar a teologia, lentamente. E o Vaticano II, com seus diferentes documentos, apontou na direção de um novo modelo eclesial. E na América Latina, Medellín, foi o momento de recepcionar o Vaticano II. Essa reunião de... De bispos, né? Lá na Colômbia, com a presença do Papa Paulo VI. Então, ali houve um momento, vamos dizer assim, de incentivo a essa nova forma. Naquele momento, passávamos não só o Brasil, mas o mundo todo, numa perspectiva de libertação muito grande. Os movimentos de maio de 68, em Paris, depois na Praga, nos Estados Unidos, e também na realidade latino-americana e caribenha. Então, este impulso ajudou a criarmos esta maneira nova de se pensar a fé. Então, por isso eu dizia no início, a entrada dos cristãos e cristãs na luta política de libertação. Então, o que é essa entrada na luta política de libertação? É o momento em que nós começamos a observar novos movimentos sociais populares. Lutas que estavam relacionadas às necessidades básicas do povo, né? Escolas, saúde, estradas, postos de saúde, a dinâmica, vamos dizer, de você ter cidadania. Também a entrada no movimento sindical. Então, lembram-se que nós tivemos um momento, embora dentro do processo de ditadura no Brasil, em 1964, mas os trabalhadores começaram a se movimentar, tanto no campo quanto na cidade. Como é que se conjuga isso? Como é que se conjugou o momento político de ditadura, civil-militar, e as comunidades de base crescendo, organizando as pessoas no campo, nas cidades, nas periferias? Então, isso eu penso que, se a gente retomasse aquilo que nós discutimos no encontro da Soterra em julho, né? É a presença do Espírito. Talvez a gente possa fazer uma comparação com o nascimento de Jesus, né? Então, lá no tempo de Tibério, César sendo Pôncio Pilatos, governador, procurador na Palestina. E, no entanto, a palavra de Deus apareceu lá, né? Em João Batista, em Jesus, na verdade, os movimentos populares da Palestina do primeiro século. As situações de opressão, então. Então, mesmo neste sentido, no interior da América Latina, nós vamos encontrar muitos movimentos que refletiam, de certa forma, esta dimensão libertária presente no mundo inteiro. E as comunidades eclesiais de base foram, vamos dizer, o espaço propício para que esse movimento tomasse força, né? A presença de outras igrejas cristãs nas comunidades de base? Já se iniciam, né? Embora o processo histórico veio depois, né? Então, nós temos, por exemplo, a Pastoral da Terra, onde nós encontramos pessoas articuladas da Igreja Luterana, da Igreja Metodista, e que fazem parte desta proposta de um novo modelo eclesial. Então, lá também, a partir, sobretudo, da década de 70, nós vamos encontrar também uma retomada da participação política, né? Então, partidos que começaram a assumir as aspirações populares, né? Então, nesse sentido, as comunidades eclesiais de base apontam para um novo modelo eclesial, né? Sim. Em que sentido? Você tem uma nova prática de fé. Então, você tem um novo modo de praticar a fé, né? Podemos dar um exemplo. Em uma das comunidades em que eu participei durante muito tempo, não tinha água, não tinha passarela, havia muitas mortes, né? E, neste processo, nós começamos, junto com o povo, a exigir água, por exemplo. Então, naquele determinado momento, se exigia do prefeito água. Então, ele dizia, eu preciso construir uma caixa d'água. Então, tudo bem, vamos esperar. Terminada a construção, três, quatro meses depois, alguém lá do grupo foi e gravou a conversa do prefeito, discurso do prefeito. E o povo precisa acreditar no futuro, tem que acreditar em Deus, tem que ter esperança. E aí, então, levamos esta gravação para a reflexão do grupo. E, ao ouvir o discurso do prefeito, uma senhora disse assim, interessante, né? O nosso prefeito fala de fé em Deus, fé no futuro, que o povo tem que ter esperança. E o nosso padre fala de posto de saúde, de escola, de passarela. Então, ela disse assim, o prefeito virou padre e o padre virou prefeito. Entendendo o quê? Entendendo que as aspirações, necessidades do povo começaram a entrar dentro da dinâmica da celebração. Ferraro, eu preciso chamar o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Nós estamos conversando sobre a experiência das comunidades eclesiais de base no Brasil. Benedito Ferraro, teólogo, professor de teologia na PUC de Campinas, é o nosso convidado. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.